Música Uma vez a terra personificada como uma vaca foi pedir ajuda ao seu Bremah. Ela disse, o mundo inteiro está cheio de reis que na verdade são demônios. Por favor, nos dê auxílio. O seu Bremah, que é o pai do universo, Bumi e todos os semideuses foram ao oceano universal, viu o senhor Vishnu em Chetadwipa. Todos ofereceram respeito às reverências ao senhor Vishnu e cantaram orações do bruxa Shukta, uns versos sagrados de muitos anos atrás. O senhor Vishnu, entendendo a situação, disse, Logo irei à terra como filho de Vasudeva, junto com meu irmão e minha irmã, Balarama e Yogamaya. Todos vocês, semideuses, devem nascer na terra, na família Yeadu. Então eu irei na minha própria forma suprema como Krishna, para salvar todos os devotos e aliviar o peso da terra. Algum tempo depois, Vasudeva, o filho do rei Suracena, casou-se com Devaki, a linda filha do rei Uglacena. Após o casamento, o irmão de Devaki, Kansa, levou-os para casa, em uma maravilhosa carruagem de ouro. Acompanhando-os, havia centenas de outras belas carruagens. De repente, uma voz foi ouvida do céu. Kansa, você é um tolo. Você está carregando sua irmã totalmente despreocupado, mas não sabe que o oitavo filho dela irá matá-lo. Kansa ficou com muito medo. Imediatamente, ele pegou o cabelo de Devaki e levantou sua espada para matá-la. Vasudeva, seu destemido marido, o deteve e disse. Meu querido cunhado, por favor, não mate sua própria irmã. Ela nunca vai causar nenhum problema. Agora você está bastante segura. Saiba que sempre que eu tiver um filho, prometo que vou dar eles a você. Kansa sabia que Vasudeva sempre cumpriu sua promessa, então ele não a matou. Depois que Devaki teve seu primeiro filho, o grande devoto Narada veio a Kansa e disse. Kansa, tenha cuidado com os amigos e semideuses nascidos na família de Vasudeva, Nanda Maharaja e outros vaqueiros. Todos eles estão se preparando para a vinda de Krishna. Ele, com certeza, matará todos os seres demoníacos desse mundo. Kansa e seus amigos eram todos demônios. Então, eles sempre tiveram medo dos semideuses. E Kansa estava especialmente muito, com muito medo, que eles fossem mortos por Krishna, que nasceria na dinastia Iado. Ele prendeu Vasudeva e Devaki e seu próprio pai, o Gyasena, na prisão. Então, tornou-se o rei. Ele começou a perturbar toda a família Iado e foi matando os filhos de Devaki e Vasudeva, um após o outro. A energia de Krishna, que viria como sua irmã, Yogamaya, levou o sétimo bebê de Devaki, chamado Balarama, e o colocou em segurança em Vrindavana, numa cidade próxima, com o Rohini, na casa de Nanda e Ashoda. Então, Krishna ficou pronto para vir como o oitavo filho de Devaki, o bebê que cansa tanto temia. Ele ficou esperando o nascimento da criança, na esperança de matá-lo, como havia matado todos os outros seis filhos de Devaki. Ele estava sempre pensando em Krishna, 24 horas por dia. Devaki ficou muito feliz esperando o nascimento de Krishna, mas teve receio pelo bem da criança. E todos os semideuses vieram secretamente na prisão e disseram, Não tenha medo, não tenha medo, Devaki. Seu filho Krishna nunca poderá ser morto por um demônio, tal como cansa. Krishna está vindo apenas para livrar a terra de todas essas assuras, para que seus devotos possam viver em paz.